Eu já não sei mais o que passa com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você Enquanto mais tento fugir ou me aproximo mais Não tem mais jeito, já se for razão, perco pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, sou doente e apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu penso em desistir e ela diz que não Explode você, baby! Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros o inventor dos amores E espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu doutor e não o seu escravo E espero que essa paixão não tenha ponto final Se não quer Se não há de razão Se não há de razão Se não há de razão Se for pra ser assim Eu penso em desistir e ela diz que não Lá do diretor! Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros o inventor dos amores E espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu doutor e não o seu escravo E espero que essa paixão não tenha ponto final Meu coração apaixonado Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu doutor e não o seu escravo E espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há de razão Muito obrigado!